Então aqui ele me diz que a 2 quilômetros e 400 metros eu vou virar à direita. Então pessoal, presta muita atenção na sinalização de solo, o que está pintado no solo, a sinalização de placa. Presta atenção se tem um guarda sinalizando alguma coisa para vocês. Tá? E presta atenção se tem inscrição de pare, porque ali na frente vai ter, a pessoa não está acostumada, ela vai indo, vai dirigindo. E lembre-se, existem radares aqui em Maringá, tem radar de 30, 40, 50, 60, presta atenção. Tem ali 30 por hora em alguns lugares, pode ser que tenha radar. Sabe o que eu falei? Pare! A pessoa tem que se ligar, pare! Não está ligada, não está acostumada, porque não viu placa. Aí viu a inscrição no chão de pare. E Márcia, tem obrigação de parar? Tem! Porque é um cruzamento. O princípio que vale aí, é o princípio da segurança viária. Prestar atenção nas placas de indicação. Para passar reto debaixo do viaduto, o Canel Shozak ali, só se for ônibus, tá? Tem a placa aí, ó, para vocês verem. Autos, tem que contornar. Não é para passar direto ali. Tem que fazer o contorno. Aqui, ó. Porque ali é para o pessoal que vai pegar o ônibus. Prestar atenção também nos semáforos. Presta atenção nos semáforos. Para você não se dar mal. Nas placas, em tudo. E como é que a gente chega a esse nível de atenção? Quem está aprendendo a dirigir, fica só olhando para frente, né? O tempo todo. Olhando para frente. E a pessoa não tem ainda aquela atenção difusa. Não consegue olhar as outras coisas à sua volta. Quando a pessoa está muito ansiosa. Quando ela está nervosa. Quando ela ainda não domina um fundamento para dirigir. Aí ela fica só olhando para frente. Apavorada, agarrada no volante. Atrasa o movimento do carro. Deixa o carro com a dirigibilidade comprometida. Quanto mais segurança você obtém fazendo os treinos. Mais você vai conseguir observar tudo o que acontece à tua volta. Porque a pessoa pensa assim, ó. Observar, olhar o que acontece à minha volta. É uma operação mental a mais. Eu tenho que estar toda a vida olhando. E aí eu... A pessoa pensa, eu vou perder minha atenção do resto das coisas. Se eu olhar para o lado, eu vou acabar batendo. Porque eu não consigo olhar para frente. Essa dificuldade vocês terão nas primeiras aulas de direção na autoescola. Mas conforme vai sentindo o domínio do carro. Vai consertando isso. Hoje é um dia chuvosinho aqui em Maringá. Então você tem que prestar um pouco mais de atenção. Guardar mais a distância de segurança dos outros veículos. Prestar atenção na luz de freio dos carros que vão lá na sua frente. Não só do primeiro carro que está aqui na tua frente, mas os outros. Aquela chuva fina de molhar bobo. Presta atenção. Pode ser que tenha sempre um apressado. Que resolva jogar o veículo na tua frente. Se acontece alguma coisa lá, tu já tem tempo e espaço aqui com segurança para fazer uma frenagem de emergência e não se envolver num sinistro de trânsito. Prestando sempre atenção no GPS. Aqui, em 450 metros, eu já vou pegar Colombo. Eu estou a dois minutos. O GPS me dá também a quanto tempo eu estou. A dois minutos da loja onde eu vim comprar um material aqui para melhorar a minha internet. Em 300 metros, virem à direita. Era isso que eu ia dizer, 290. Muita atenção, muito domínio do carro. Vocês veem que a pintura no solo, ela não é... Pô, aqui me dá de faixa. Ela não é completamente... Depois, seu destino estará à direita. Ela não é completamente reta. Entende, pessoal? Então, tem que fazer uma barriguinha. Lá foi... Os orelha lá que furou o sinal vermelho. Ah, e aqui em Maringá, muitas dessas avenidonas têm radar, tá? Tem o horário específico que também que começa a marcar avanço de sinal. Outros marcam sem horário específico. E presta atenção. Vocês estão vendo dois semáforos ali, né? Com a seta para a esquerda e com a seta para a direita. A seta para a direita, provavelmente, vai ficar verde antes. Então, se ficar vermelho para a turma da esquerda, está verde para ti, segue o verde. Mas olha o semáforo direito, né? Ah, eu estou aqui e quero ir para a esquerda. Então, tinha que estar lá na faixa da esquerda. Aqui é exclusivamente para virar a direita. E vocês veem aí, bastante movimento. Olha lá, já está ficando... Está descendo a setinha vermelha, ó. Já vai ficar verdinho para nós. E ficou... Vamos lá. Atrás da loja que eu estou procurando. Vamos lá. 110 metros. Ah, está ali. Eu já vou... Seu destino está à direita. Eu já vou virar para cá. Opa! Estacionamento, gente. Para clientes. Que ótimo. Ó, o que a gente tem que tomar de cuidado quando vai adentrar um lote lindeiro? O que é lote lindeiro? Tudo que tem a guia rebaixada para entrada e saída de veículo. Prestar atenção se vem pedestre, da direita, da esquerda, de qualquer lugar. Bora, vamos entrar aqui então, estacionar. Não joga lixo que tu está sendo filmado. E beleza, minha gente. Voltamos, criaturada. Até.